Duas pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas, no bairro Chácaras Ouro Verde, em Coronel Fabriciano. Grande quantidade de entorpecentes, entre eles Skank, também conhecido como Super Maconha, foi apreendido durante a ação da Polícia Militar. O Miguel tá de volta pra contar de Coronel Fabriciano, Miguel! É isso mesmo, Nico. Esta ocorrência vem da rua Padre Américo de Magalhães, em Coronel Fabriciano. Os dois homens presos têm 24 anos, um de 21 e ainda está sendo procurado pela Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informava que o rapaz de 21 anos havia recebido uma grande quantidade de maconha, popularmente conhecida como Skank, e que o jovem estaria fracionando e preparando o entorpecente para ser vendido. Então a polícia montou uma operação, foi até o local indicado na denúncia, mas quando o rapaz viu os militares, fugiu pulando o muro de uma residência. A polícia entrou no imóvel e encontrou um pacote da droga. Só que aí, a polícia foi em outra residência e lá viu dois jovens, né, que são os dois, de 24 anos. Eles ficaram bastante inquietos quando viram os militares, então a polícia pensou. Alguma coisa errada tem. A polícia entrou na casa e encontrou mais pacotes da droga. O capitão da Polícia Militar, Vitor Castro, dá mais detalhes sobre esta operação. Vamos acompanhar. Após a denúncia de que um cidadão havia recebido uma grande quantidade de drogas e estaria preparando essa droga de parafim, ali no bairro Manamai, foi mandado a operação, constatado da veracidade dessa denúncia. Durante a operação, dois homens foram presos por envolvimento com o trato de drogas e um terceiro município conseguiu fugir. No local, foram apreendidos 428 pinhos de cocaína, seis pacotes de maconha conhecidos como Skank, mais de R$ 1.500 de rebalança de precisão e outros materiais. Esses materiais de presos foram produzidos para a delegacia e para as demais providências. Pois é, Nico, além dos materiais citados pelo capitão da Polícia Militar, também foram apreendidas balança de precisão, aparelhos celulares, rolos de fita adesiva e ainda duas motocicletas que foram encaminhadas ao pátio credenciado do Detran. Todo o material apreendido e a dupla foram encaminhados para a delegacia civil. Já o suspeito de 21 anos ainda continua sendo procurado. Eu volto com você, Nico.